E tem oferta quentinha na nova Caoa Cherry, a sua concessionária de São José dos Campos e também de Taubaté com muitas novidades, né Mara? Tem muita coisa incrível acontecendo esse mês. Olha só, pra quem falava que o estoque nem ia acabar, pois é, o estoque da Tiggo 519-20 acabou. Mas nós temos a linha 2021 com grandes ofertas pra vocês, só que eu só vou contar aqui. Agora eu vou falar de uma coisa sensacional. O quê? Esse também está acabando, o Tiggo 219-20, versão ACT top de linha, de R$ 77,990 por R$ 0,6750, 80 centavos, preço de pé de nota. O quê? Você não vai perder, né? Não vai, vem pra cá. E atenção, você é dono de um veículo Cherry. A nova Caoa Cherry segue realizando atendimento em oficina com hora marcada, de acordo com as recomendações da OMS. Basta você apontar a câmera do seu celular pro QR Code no canto direito da tela, que você vai cair direto no WhatsApp da loja para agendar o seu horário. Se você quer o melhor negócio com qualidade, design, tecnologia e a melhor relação custo-benefício, o seu melhor negócio é aqui. Nova Caoa Cherry!